Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Na minha vida Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na minha vida Na minha vida Na minha vida Me deixando Me deixando louco No meio do sono Eu sinto Eu sinto na boca Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo De novo amanhece De novo amanhece De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Tentei te esquecer N trailers Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Negue seu amor E seu carinho Diga que você Já me esqueceu E se machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Diga que já não me quer A negue que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Negue seu amor E seu carinho Diga que você Diga que você Já me esqueceu E se machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Diga que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga que já não me quer A negue que me pertenceu Que eu mostro Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Diga que já não me quer A negue que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Maria Helena és tu És a minha inspiração Maria Helena vem Ouvir minhas canções Nas minhas melodias Eu ouço a tua voz Nas mesmas luas cheias A esperar Por nós Maria Helena lembras Dos tempos Que se passou Maria Helena meu Amor Não se acabou Ouvir minhas canções Das flores Que guardei Ouvir minhas canções 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 Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Eu quero mandar um abraço todo especial A minha querida cidade, Grajaú do Maranhão A toda a galera que se liga no som do Rai Douglas Um abraço todo especial A Imperatriz do Maranhão A toda a galera que curte o Rai Douglas Pra São Luís Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal E que minha alma esperava por ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando em ti Torturando em ti Eu te sei que te adoro Volta Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver por toda a vida Quero viver por toda a vida Volta Viver por toda a vida Quero viver por toda a vida Volta Quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida, pensando em ti, pensando em ti, meu amor, pensando em ti. Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer, pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano. Depois de tanta luz, que eu vi brilhando em seu olhar, como é que eu posso aceitar, que já não te amo, que já não te amo. Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão, só vou te esquecer, depois que você mata meu coração. Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão, só vou te esquecer, depois que você mata meu coração. Depois que descobri, o quanto é bom amanhecer, no mesmo quarto com você, em teus braços dormido. Não dá pra apagar, como se fosse num papel, e voar longe e vai pro céu, pouco a pouco sumindo. Pouco a pouco sumindo. Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão, só vou te esquecer, depois que você mata meu coração. Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão, só vou te esquecer, depois que você mata meu coração. Depois que descobri, o quanto é bom amanhecer, no mesmo quarto com você, em teus braços dormido. Não dá pra apagar, como se fosse num papel, que voar longe e vai pro céu, pouco a pouco sumindo. Pouco a pouco sumindo. Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão, só vou te esquecer, depois que você mata meu coração. Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão, só vou te esquecer, depois que você mata meu coração. Eu quero mandar um abraço todo carinhoso, a toda a galera de Alagoas, a galera de Maceió. E um abraço todo especial, vai também, a toda a galera de Sergipe, de Aracaju. E um abraço também, vai todo especial, a toda a galera da Paraíba, de João Pessoa, a galera que curte o som do Rai Doblas. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar, como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai esquecer, nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria a solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar, num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone, você vai ver. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar, como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer, nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, nas noites fria a solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar, num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Eu vou ficar, num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Do seu telefone, você vai ver. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, em cada sonho de verão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul. A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura. Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul. E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna, se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite, da boate azul. A flor da noite, me lembro que estou, em uma boate azul. A flor da noite, me lembro que estou, em uma boate azul. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul. A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura. Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul. E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna, se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite, da boate azul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. O que é seu rumo? Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. E não consigo me lembrar sequer. Eu presto cantando Minha homenagem Ao grande herói Da velocidade Que parou na curva Do grande desejo De repetir de novo Cena do Brasil Porém na manhã De um domingo triste O mundo parou O herói tomou Para sempre Deixou a certeza De uma missão cumprida Se transferiu dessa vida Nos cobriu de saudade E foi morar com Deus De uma missão cumprida De uma missão cumprida De uma missão cumprida Eu presto cantando Minha homenagem Ao grande herói Da velocidade Que parou na curva Do grande desejo De repetir de novo Cena do Brasil Porém na manhã Porém na manhã De um domingo triste O mundo parou O herói tombou Para sempre Deixou a certeza De uma missão cumprida Se transferiu Se transferiu dessa vida Se transferiu dessa vida Nos cobriu de saudade E foi morar com Deus Nesta longa estrada da vida Vou correndo E não posso parar Na esperança De ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança De ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo O tempo cercou Minha estrada E o cansaço Me dominou Minha vista Se escureceram E o final Da corrida Chegou Este é o exemplo Este é o exemplo Da vida Para quem Não quer compreender Nós devemos Ser o que somos Ter aquilo que Bem merecer Nós devemos Ser o que somos Ter aquilo que Bem merecer Mas o tempo Cercou Minha estrada E o cansaço Me dominou Minha vista Se escureceram E o final Da corrida Chegou Eu quero mandar um abraço Todo carinhoso Todo especial A toda galera da Bahia Essa música é dedicada A todas as princesinhas Do Brasil Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa Tomou conta Do meu coração Com esse olhar Neigo De menina Me fez Nascer no peito Essa paixão E agora E agora Não durmo direito Pensando Em você Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Nos meus Sonhos Que vontade Princesa Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva E o mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Eu tremei todo Uma coisa Uma coisa Que vontade Lembrando Ternura 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 da minha Alegria Dos meus Sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva E o mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Eu quero mandar um abraço E um alô todo especial a todas as mulheres que tem esse nome maravilhoso Milhão, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor Amar-te, para mim és a vida enfim, ninguém nunca e jamais há de amar tanto assim Te peço, que não me deixes mais, se me deixares sou capaz, sou capaz de morrer Milhão, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor Amar-te, para mim és a vida enfim, ninguém nunca e jamais há de amar tanto assim Te peço, que não me deixes mais, se me deixares sou capaz, sou capaz de morrer Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará Lilian, meu bem Meu bem, eu te ligo com tanta saudade Telefone, telefone toca, você não atende Estou quase louco, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Meu bem, eu te ligo com tanta saudade Telefone, telefone toca, você não atende Estou quase louco, pra te dizer o que sinto Estou te amando, meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Quero mandar um alô Pra galera da gravadora Jama lá em São Paulo Quando nosso amor começou Tudo era uma vida de rosas E agora que tudo acabou O meu coração é quem chora Não sei o que faço da vida Se você não voltar para mim Sem você, minha linda princesa Minha vida vai chegar ao fim Sem você, minha linda princesa Minha vida vai chegar ao fim Volta 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 pra mim, meu amor Volta Volta Sem você Eu nada sou Volta 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 E agora que tudo acabou O meu coração é quem chora Não sei o que faço da vida Se você não voltar para mim Sem você, minha linda princesa Minha vida vai chegar ao fim Sem você, minha linda princesa Minha vida vai chegar ao fim Volta, volta pra mim, meu amor Volta, sem você eu nada sou Volta, nossa casa ainda te espera Sem teus beijos me sinto perdido Sem você, minha vida já era Sem teus beijos me sinto perdido Sem você, minha vida já era Sem teus beijos me sinto perdido Hoje acordei tão triste Hoje acordei tão triste Me lembrando de você Nosso amor não mais existe Mas ainda amo você Lembra o seu corpo na cama Quando a gente fez amor Hoje a saudade é tanta Que não posso suportar Pelo amor do nosso filho Peço pra você voltar Nosso filho está chorando Pedindo pra você voltar Hoje a saudade é tanta Que não posso suportar Pelo amor do nosso filho Peço pra você voltar Nosso filho está chorando Pedindo pra você voltar Tânia, meu grande amor Sem você eu nada sou Tânia, meu grande amor Sem você eu nada sou Tânia, meu grande amor Muita com vida Tchau. 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 Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Eu estou apaixonado loucamente por você Não tive piquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente Tchau, 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 é vontade de te ver Música Se os velhos são gente fina, gostei muito e pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha pra ver as panelas ferver Me oferecer um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, 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 é vontade de te ver Agora em minha casa é um banquete, eu não queria comer Eu quero te receber Vou lhe dar uma festinha pra meus pais te conhecer E apresentar os meus velhos é um imerso prazer O encontro dos nossos pais precisamos promover Aí vai ser diferente Ai, 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 toda hora a gente vê Música Se os velhos são gente fina, gostei muito e pode crer Música Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Música Me oferecer um banquete, eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, 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 é vontade de te ver Música 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 Música